E agora é hora da Agenda Cultural com a Branca Andrade. Tem cinema no pedaço? Em tempos de intolerância, uma estreia chama atenção no cinema nacional. Eu tô falando da cabeça de Gumercindo Saraiva, uma história de Tabajara Ruas, que conta a saga do filho do líder da Revolução Federalista, que tenta buscar a cabeça do pai assassinado em 1895 e que seria entregue ao governador Júlio de Castilhos. A missão política foi dada ao Major Ramiro de Oliveira. Essa é uma história que, sem dúvida, traz a reflexão de que a guerra, tenha ela qualquer tipo de motivação, não nos leva a absolutamente nada. Fogo! Infraio de todo mal! Amém! Entra em cartaz na próxima sexta-feira a comédia teatral Eu Sou Eles, em que o ator Israel Linhares interpreta sete papéis para contar a história de um personagem, que tenta virar um ator de sucesso. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu tô aqui atuando. Fala, galera do programa Cariocou. Aqui quem tá falando é o cantor Guga e eu tô passando aqui pra convidar vocês pra estarem comigo na roda de samba do Migo da Gente. Eu vou estar lá comandando essa roda de samba junto com a minha banda. O evento vai começar às 5 horas da tarde e o endereço é Estrada do Magaça, número 3017, na Associação Atlética Guaratiba. Tá bom? Te espero lá! Barão Vermelho está de volta com o Rodrigo Suricato como vocalista. O show será no Interator, no Meia. Pro dia ser feliz, essa é a vida que eu quis, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Desed, Camargo e Luciano se apresentam no Vivo Rio este final de semana. Eu sei que ela nunca compreendeu. O quê? Os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois... O filho briga pra lá, sabe que é doar. Eu bem queria continuar a mim. Mas o destino que me torna a mim. E o olhar de minha mãe na porta... Meu Deus, sei...